Olá, bom dia! E a gente começa essa edição mostrando protestos contra o impeachment. E você vai ver também. O ex-presidente Lula reage à denúncia dos procuradores da Lava Jardim. O juiz Sérgio Moro condena o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Novas imagens mostram que o avião com o time da Chapecoense bateu no topo de uma montanha. O Janot pede que José Guimarães seja condenado e perca o mandato parlamentar. O que resta é saber se ele está recebendo, se o salário dele está caindo. Lá na minha terra o nome disso é roubo, roubo de dinheiro público. A política do Brasil é de fronteiras abertas. Essas pessoas chegam, elas só não podem votar. Isso está ótimo, mas então o governo precisa zelar para que elas tenham condições de viver no Brasil. Três cenas fortes da falta de recursos da saúde pública na luta contra o câncer. São 80 mortes nesse ataque com caminhão enorme e 15 estão em situação crítica.